Eu ia te perguntar, então na verdade o seu caminho foi inverso, você foi colocado lá e lá meio que você se adaptou a um sistema, até então você não era... Porque assim, eu vivi a minha vida, eu nasci, o que acontece? Eu vivi a minha vida dentro do crime, não que eu fui criminoso a vida inteira, mas eu cresci dentro do crime, então eu vivenciei tudo aquilo no meu dia a dia, na rua. Eu estava morando dentro da favela, acompanhando, é família, várias pessoas envolvidas no crime, é amigo da família que era envolvido, que dava problema, mas aí minha mãe, que minha mãe é conhecidíssima lá, Catia Lira, é conhecida bastante porque ela sempre ajudou todo mundo. Sua mãe? É, independente de quem seja, seja num prato de comida, seja para um advogado lá para ir na delegacia, para ajudar a tirar o parceiro da delegacia, seja um assento que nem sempre tem, que os caras pedem para poder soltar. Até nisso ela dava força ao cara, arrumava um agrado. Então aí, minha mãe já chegou a fazer várias dívidas para poder ajudar as pessoas, tá ligado? E depois que as pessoas na rua, retribuí, mas alguns deixaram ela falando, ela criou um monte de dívida e graças a Deus ela conseguiu resolver essas caminhadas, mas ela já ajudou muita gente. Então a gente cresceu nessa vida, certo? Aí começou o meu irmão, primeiro o outro, o nego, aí ele, depois eu já comecei também já traficando dentro da favela, e assim eu fui crescendo, crescendo e a vida deu um giro que foi o fim da minha vida, papo reto, foi o fim que acabou de destruir tudo na minha vida, tudo que eu tinha, tudo que eu conquistei, eu perdi. Você viu, apartamento, moto, tudo que eu tinha, perdi isso, no final de tudo eu só vi que não valeu de nada tudo que eu fiz. Por que que você acha que você entrou? Você já pensou sobre isso aí? Por que que você começou? Eu comecei porque, papo reto, eu queria ter as coisas, eu queria ter bastante coisa, eu queria ter minhas roupas, eu queria ter minhas roupas, eu queria comer o que eu quisesse, e minha mãe ela foi guerreira pra caralho, ela criou eu e meus dois irmãos, minhas duas irmãs, nós somos cinco. Três homens e duas meninas, aí ela criou a gente sozinha, entendeu, sozinha, lutou pra caralho, trabalhou três serviços, entendeu, mano, dava o que podia, aquilo que tava nas condições. Só que é assim, a gente tá crescendo, moleque novo, a gente tá vendo todo mundo com a roupinha, o boletinho, a paz, a gente também quer ter alguma coisa, né, mano, muitas vezes a gente pedia, mas ela não tinha, e às vezes, muitas vezes a gente não entendia aquilo, a gente achava que não queria dar, entendeu, mano, e a gente nunca parou pra pensar o lado dela, a luta que ela tava, entendeu, mano, tanto que ela tava guerreando pra cuidar de mim e dos meus irmãos, entendeu, e tudo isso daí gerou aquela vontade de eu ter as coisas, eu ter as coisas, foi. Seu primeiro crime, você era de menor. É, o meu primeiro crime, pra puerto, acho que eu tinha uns oito anos, né, roubeu... Caralho, velho, moleque era o cão, velho. Sabe o que eu fiz? Eu entrei num bar lá na comunidade, tava, na época, acho que tava trocando aquele, o dinheiro antigo pelo real. Eu não lembro, se era cruzeiro, cruzado... Era o cruzado, cruzados novos. É, tava trocando pelo real nessa época aí, então eu entrei nesse bar, eu tava com uma blusa girando na minha mãe, uma blusa preta, eu amarrei a manga das blusas, amarrei aqui assim, eu virei esse lado e comecei a jogar os potes de boeda do bar, dinheiro, quando eu fui ver, mais de sete mil real. Tinha. Caraca. Aí no outro dia, o cara já descolou que foi eu, né, que eu já saí distribuindo dinheiro, distribuindo pipa, ria... Pensa num cara, o Wagner não conhece ele, pensa num cara brabo, esse cara, esse cara, o dono desse bar. Ah, mas por que será que você conhece o dono do bar? Põe tempo na comunidade, o senhor Antônio Mara. Se você é brother do dono do bar, você roubou. O senhor Antônio... Mano, pensa num cara brabo. Ele ia, não, você tem uma ideia, ele ia receber os fiados dele com o revólver na cintura, ele tava na favela com o revólver na cintura, pra receber os fiados. E o rapaz aqui me entra dentro do bar dele e me leva os sete mil dele. Ou seja, você podia ter morrido de... Podia lá dentro, lá dentro. Porque a manobra que eu fiz, eu subi pela casa lá do macarrão, pulei a janela ali em cima, aí tinha uma platineira, escada pra baixo, eu pisei na platineira, já deu aquela estralada, eu falei, nossa... Aí já pisei na escada e desci, desci, cheguei lá, dei um olhado, o velho tava lá no corredor, dormindo no sofá, eu falei, já era, só fui recolhendo e jogando. Depois sumi a escada, meti embaixo, afinal, todo dia o bagulho ficou louco. O velho vai procurando quem pegou o negócio dele. Com oito anos. Oxe, minha mãe mandou pra Minas, mano. Fiquei um ano e meio lá em Minas. Pra casa de vô, de tio? Pra casa da minha tia. Tem uma tia que mora lá, minha tia... Minha família é toda de lá, minha família é mineira, na verdade. Mas por conta de ameaças, assim, que você sofreu... Porque o velho, na verdade, o velho, o seu Tony, ele tinha o barzinho dele lá, tranquilo de boa, mas o velho tinha um conhecimento e gostava também. Quando ele tomava um, ele subia com os dois na mão. E nesse dia aí, eu tô lá na favela com o cara, ele subiu com os dois na mão. Vou pegar esse cara, que esse cara me roubou, vou pegar esse cara. Rapaz, no outro dia, minha mãe fez eu parar lá em Minas. Foi eu, minha avó e mais um amigo lá. Na verdade, todo mundo te derrubou, só a mãe derrubou o que tinha esse dossiê, que tinha feito vale lá no carro. Não, foi... Não, todo mundo tava sabendo, o cara já veio atrás de mim na favela. E distribuiu a grana pra galera. É, eu comprei pipa, linha, sabe? Aquele bagulho de criança, doce, aqueles bagulhos. Só besteira, e a favela toda, me dá dinheiro, me dá isso, e eu não quero saber de nada, toma. Eu só deixei só os potinhos de moeda escondidos lá atrás de casa, os potão de moeda que eu joguei tudo lá atrás de casa, ela enterrei o bagulho, e as notas eu comecei a entorrar tudo. Aí chegou lá no véio, que foi eu, já era o véio, já subiu daquele jeito. Foi isso que minha mãe me mandou, fiquei um ano e meio em Minas. Chegou lá ainda pra voltar, minha avó vinha embora, e o cara vinha embora, ela teve que dar uma desbaratinada, que ia na cidade lá, fazendo não sei o quê. Aí minha avó foi primeiro, e o parceiro foi depois. Ficou lá me enrolando também, me entendo louco pra poder ir embora e deixar eu lá. Mas seus irmãos já tinham feito alguma coisa primeiro? O Nivaldo, seu outro irmão, tinha feito alguma coisa? Ou você foi o primeiro a fazer alguma coisa? O Nego, meu irmão mais velho, foi o primeiro, né, depois o Nivaldo, também que já era o segundo e o mais velho, e depois na sequência fui eu. Foi na sequência. Na verdade, tudo, tudo, tudo mesmo, a gente traz essa história assim do que a gente começou, mas tudo se deu mesmo, praticamente dentro de casa, né, que a gente cresceu vendo o irmão do dono da favela batendo na minha mãe, batendo em nós. Um dia que nós acordamos de manhã, ele tava colocando, meu irmão, acho que quando você tinha? Cinco anos, seis anos? Porque ele me jogou na cama, colocando dentro do tanque de água gelada, seis horas da manhã, caindo sereno. Ele tava afogando o Dudu? Me jogando, porque ele me jogou na cama. Isso aí era seu padraço? Era meu padraço, era irmão do dono da favela. Pai das minhas duas irmãs, no caso, é padraço nosso, pai das minhas duas irmãs. Então assim, a nossa... E batia pra caralho, não sei se... A nossa convivência com ele foi muito difícil, muito, 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 muito. Você também ia bater pra caralho. Era batendo, era batendo na minha mãe, era batendo em nós, então... Todo mundo é porra. A revolta toda foi em cima de tudo isso. Tanto que os próprios irmãos dele falaram pra ele, pô, para de bater nos moleques aí, não vai dar certo. Por fim, acabou gerando uma guerra entre eles e nós. Onde realmente a gente deu aquele passo que afundou o pé na lama no crime mesmo. Por conta do... Chegou o ponto dele ligar na minha mãe e falou, vou matar você e seus filhos. Foi tipo um... Ou é ele ou é nós. Ou nós sobrevivem ou nós morrem. Tipo assim, muitas pessoas se dão, ah, dificuldade e tal, nós tivemos que ir. Nós mesmo teve a dificuldade? Teve. Mas ou a gente tomava uma atitude ou nossa família hoje estava destruída. Foi esse louco. Você acha que se o comando existisse nessa época, com a força que tem hoje, isso não tinha acontecido, não? Ah, acredito que não. Acredito que não. Acho que hoje... Eu não entendi a coragem de fazer isso. Porque eu achei os caras lá que eles... Os caras, eles eram meio desacreditados, né? Os caras poderiam se tornar... Tipo assim, que nem tem o comando e tem a organização que é a rival do comando. Eu vejo assim, sabe? Eu penso que... Eu já cheguei a pensar nessa coisa que você fez aí. E eu vejo que se tivesse nessa época, esses caras tinham virado a posição do comando. Tinha virado a posição. Tô ligado. Porque eles tinham poder também. Ele era irmão do dono do morro. Ele tinha força. É, então. Que assim, eles... Não é que eles... Eles não tinham uma força, assim, pra fora. Eles tinham a força deles na favela. Só lá. Que pra fora eles não tinham, era tanto que já teve guerra das duas favelas do lado. Com essa onde nós morávamos, que era com eles, com os donos. Os donos, que no caso o irmão deles era o padrasto nosso, o marido da minha mãe. Então, pra você ver, a gente era tudo família. E daqui a pouco, do nada, a família... No caso deles, foi pra um lado, a nossa pro outro. E nós tivemos que lutar pra sobreviver, pra poder estar aqui hoje. Porque se nós não lutamos, se nós não guerrimos, eu vou falar pra você. Hoje nós não lutamos, não. Hoje mesmo a comunidade reconhece nós hoje como sobreviventes. Porque tudo que nós passamos em virtude desse conflito que teve entre a família do meu padrasto e a nossa, as pessoas olham pra mim e falam, não, vocês são guerreiros, vocês foram vencedores. Porque foi difícil. Mas aí você chegou a assumir o posto de comando lá, porque ele era o líder ali, ou não? Assumimos, assumimos, sim. Aí vocês ficaram sendo... Nós ficamos sendo donos de lá da loja. Tinha as duas, tinha a de cima e a de baixo. Depois, passado o tempo aí, meu irmão tava preso. A gente acabou vendendo, meu outro irmão, vendemos a loja. E aí eu fui preso na sequência também, já perdi também o que eu tinha conquistado da loja, já perdi também. Mas graças a Deus de tudo isso aí, o que sobrou de bom pra mim, que eu vejo aí, foi a casinha que nós deu pra nossa mãe lá. O tia tá lá, casinha bonitinha, espaço grandão pra ela ficar lá quando ela quiser. Minhas irmãs tão morando lá, entendeu? Minha mãe tem o espacinho dela aí também, graças a Deus. Eu sei que o cantinho dela ficar de boinha, ela vai ter, né, mano? E nós é maloqueiro, eu... Qualquer lugar eu escondo, entendeu, mano? Mas nós tá na luta, graças a Deus, tá dando tudo certo pra nós aí. E aí nós temos o nosso cantinho aí. Perdemos, nós perdemos tudo. Praticamente perdemos tudo. Aí vendeu a biqueira. Tudo que nós tinha foi perdido. Hoje o pouco que tem, minha mãe que narrou aí, enquanto nós estávamos presos, que ela foi adquirindo. Ela sempre fez o corre dela, né? Minha mãe, minha mãe assim, eu sei que cada filho vai exaltar sua mãe lá em cima. Mas minha mãe, o Wagner, não preciso falar, o Wagner conhece minha mãe. Minha mãe, todo mundo conhece ela, que o meu irmão falou. Ela passou a vida toda dela fazendo um bagulho beneficente, ajudando o próximo, entendeu? Então hoje se falar de Tia Lira dentro da comunidade, não tem um que não conhece. Todos conhecem. Então tudo que ela conquistou foi na luta dela. Hoje a gente está saindo, está conseguindo fazer nossa luta. Graças a Deus aí que eu falei com a ajuda do Wagner ali. Hoje eu tenho meu próprio comércio lá. O Wagner me ajudou muito a ter esse comércio que eu tenho lá hoje. Que é uma tabacaria, chamada de Grota Laude. É onde meu irmão me ajuda. Estou correndo atrás de outra situação com a minha irmã ali, que é uma loja de roupa. A gente está, vamos abrir juntos. Se Deus quiser, até o final do mês ali a gente vai conseguir abrir. Está quase tudo certo. Então assim, as coisas hoje para a gente estão dando certo, porque a gente resolveu mudar. E encontramos pessoas igual o Wagner que acreditou em nós. Porque não é fácil, né? A gente estava falando aqui em off aqui. Você viver tanto tempo lá dentro de um presídio. De a hora que você sai, eu acredito que não deve ser fácil chegar em uma empresa e falar Mano, estou precisando de trampo. O cara vai olhar e falar, não, quero ser que não. É que nem eu falei para você, é da pessoa. É da pessoa. Quando eu saí, que eu procurei o Wagner que falou, vou te ajudar. Eu não tenho vergonha de falar não. Lavei banheiro, lavava banheiro e dava balada. Acabava a balada e ia lavar banheiro. Quando eu entravava no banheiro, dava até medo. Dá vontade de sair correndo. Você entendeu? E o pior banheiro que tinha era o das mulheres. Eu achava que era o mais limpo e era os piores. Mas como sim? Meu Deus do céu, verdade. Homem mija no chão, moço. Mano, ufa, pelo amor de Deus. Faz uma carniça no banheiro. Não, pelo amor de Deus. Eu até triste, mas lavei banheiro até umas horas. Não tem o que eu vou te falar. Não, mas para lá eu não volto. Vou lavar o banheiro, tenho que lavar aqui. Vou lavar. Tem problema. Cara, você não volta mais. Não, para lá não. Deus quiser. Hoje, hoje, hoje. Se eu soubesse que minha vida ia ser dessa forma, fazendo do jeito que eu estou fazendo, eu não teria feito há muito tempo. Só que é o que eu falei para você, minha. É questão de oportunidade. Você vai sair. A primeira coisa que a pessoa faz é te apedrejar, mano. Entendeu? Elas não fazem igual vocês estão fazendo aqui agora. Vocês poderiam muito bem quando o Wagner fez o pedido para vocês para trazer nós aqui. Tacar um monte de pedra. Você é louco, Wagner? Trazer esses caras aqui não. Vocês fizeram o quê? Vocês abriram a porta e deu oportunidade para a gente vir aqui mostrar que a gente tem como mudar. E a gente mudou. E estão tentando melhorar. Tchau.